Nesse canal aqui já me chamaram de passapano, nesse canal aqui já me chamaram de corneta E eu fico feliz de ter sido chamado desses dois extremos, né? Um cara que defende muito o time ou de um cara que corneta muito o time Porque eu acho que nesse cenário eu tô sendo justo e o meu desafio aqui é ser exatamente justo E quando eu tenho essa intenção de ser justo, eu preciso lembrar vocês Que falam muito que o Atlético em nenhum momento tem ou já teve a intenção de ter um treinador como protagonista do projeto Porque o Atlético ele tinha essa intenção com o Thiago Nunes É verdade que o Atlético demorou em efetivar o Thiago Nunes É verdade que o Atlético em muitos momentos não valorizou o Thiago Nunes como ele, não vou falar precisava, mas como ele merecia E eu acho que talvez o merecia mais forte que eu precisava, porque o trabalho dele, apesar de alguns momentos de instabilidade, era um trabalho muito sólido Então, assim, o Atlético ele já chegou pro Thiago Nunes e falou o seguinte Thiago, escolhe suas condições que a gente vai querer renovar com você de qualquer maneira E o que que aconteceu naquele momento? O Thiago Nunes, ele descartou a proposta do Atlético Eu entendo que ele é um profissional, que o Corinthians estava oferecendo mais dinheiro Só que a gente viu o efeito da escolha do Thiago Nunes na própria carreira do Thiago Nunes Porque desde a saída do Atlético, desde a saída do Thiago do Atlético, o Atlético foi campeão O Thiago Nunes foi mal no Corinthians, foi mal no Grêmio, foi mal no Ceará Foi mal no esporte cristal, começou mal no Botafogo Foi médio no esporte cristal, pra ser justo Então, assim, é um cenário que acabou saindo pior pro Thiago do que pro Atlético Só que eu acho que criou um efeito muito grande no Atlético, que é esse efeito de trauma Parece que a partir do momento que o Petralha entendeu que o Thiago não quis renovar Que ele não vê ninguém capaz de ser um treinador de longo prazo do clube E que ele não vai fazer um investimento maior em ninguém E que o Atlético tem dificuldade de acertar com qualquer treinador que seja Essa situação do Domenech, eu já falei pra vocês Eu não tenho detalhes, eu não sei de bastidores Mas eu posso falar que eu admiro a convicção que o Atlético tá no nome do Domenech Apesar de também já estar irritado com a falta de resposta do Domenech em relação à proposta do Atlético Mas o Atlético, depois de muito tempo, ele tá batendo o martelo e falando Cara, é esse o técnico Eu tenho certeza que é esse o técnico Qual foi o último técnico que a gente viu o Atlético fazendo isso? Acho que nenhum Até os caras mais experientes, mais maduros que treinaram o Atlético Eles não chegaram com essa certeza toda O Dorival não chegou com essa certeza toda O Filipão não chegou com essa certeza toda Então, uma possível chegada do Domenech É de um cenário completamente diferente nessa relação da escolha da diretoria Com o nome que vai treinar o clube Talvez o Carilli, cara, que foi uma negociação muito rápida O Atlético tentou resolver o mais rápido possível Mas era outro contexto, né? A negociação já tinha começado enquanto a temporada tava rolando Não era um momento de pré-temporada Então, ali precisava resolver realmente muito rápido Então, assim, essa questão do trauma Primeiro, acho que parte de reconhecer a importância de um treinador Dentro do projeto Acho que a questão do trauma parte de você entender Que pros seus jogadores renderem mais Você precisa dar respaldo E ter um treinador que possa potencializar os seus atletas Que você só ganha nesse cenário Que você só tende a crescer tendo um treinador Que faça um grande trabalho Isso no futebol brasileiro A gente tem grandes exemplos No futebol internacional a gente tem grandes exemplos Isso não significa treinadores de medalhões, tá? Talvez com alguma experiência, mas medalhões não Mas treinadores de liderança Eu acho que esse que é o grande ponto E às vezes a liderança ela vem de um profissional Que não necessariamente é um profissional cascudaço Mas enfim, isso é ponto pra depois Mas, de qualquer maneira, acho que esse impacto é claro Esse impacto é nítido Esse impacto é visível Esse impacto é factível Sabe? Porque querendo ou não, no próprio Atlético A gente teve momentos de grandes trabalhos de treinador E até de treinadores que Bancavam no peito, né? Por exemplo, o Autor era um cara que bancava Toda a situação no peito O Atlético brigando pra não ser rebaixado O Autor chegou e botou o Atlético quase no Libertadores Aí vai pra Sul-Americana O Atlético entra em crise ali Depois da eliminação contra o Cascavel É novamente o Autor que mata no peito E fala, cara, deixa comigo Então vocês entendem O grau de responsabilidade Que o Autor chamou naqueles momentos sensíveis E foi um processo de título, né? Que o Atlético era 18º colocado E termina como campeão da Copa Sul-Americana Jogando uma Recopa Estando na Libertadores Então o impacto do Autor ali foi fundamental Seja como head coach, seja como técnico Mas como líder desse setor de futebol Aí você teve um bons momentos do trabalho do Antônio Que eu acho que também De alguma maneira conduziram o Atlético A esse bicampeonato da Copa Sul-Americana O próprio trabalho do Filipão Que eu não gosto Eu vou bater na tecla Eu, o Thiago, não gosto Mas é um trabalho também Eu acho que o Até Se fosse o Filipão Eu tenho meias dúvidas Se o Atlético não buscaria Tentar cobrir a proposta do Galo Apesar do Filipão não ter nem dado essa oportunidade O Atlético, né Aceitou a proposta e se mandou Mas acho que existia um grande grau de confiança ali no Filipão O que ainda aumenta o trauma, né Porque, pô, um treinador que Querendo ou não, deu uma resposta Um treinador que Tinha ali toda a confiança do Petralha Um cara que recebeu a chave do departamento de futebol do Atlético na mão O que que ele faz? A mesma coisa que o Thiago Nunes, basicamente Então, assim Eu acho que o Atlético só tem a ganhar Acertando no treinador Dando o prazo ao treinador Acreditando que o treinador Ele pode fazer um trabalho Se ele tiver tempo Se ele tiver respaldo Eu tenho comentado muito com vocês Sobre o Xabi Alonso, né Que é um cara que eu venho estudando Um cara que eu venho acompanhando Um cara que eu venho buscando entender mais E tem algo muito interessante Que o Xabi Alonso falou Num momento de crise no Bayern Leverkusen A diretoria do Bayern chegou e falou Calma, a gente tá com você A gente confia em você Então, acho que isso também é importante Pra um treinador Porque o treinador Ele pode não dar certo de primeiro Porque ele precisa passar a ideia Pros jogadores Ele precisa Ganhar a confiança dos jogadores Tem muito uma questão de fase também Até o time entrar em boa fase Mas, assim Quando entra, velho É difícil de segurar E o Atlético viu isso E, assim Não que eu não goste do Wesley Ou não que eu ache técnico Jovens, ruins Não gostava do Turra Não gostava do Alberto Sabe Nesse período Achava que a aposta no Eduardo Era uma boa aposta Mas devia ter acontecido Em outro momento Começando a temporada Não entrando num momento de crise E eu não acho Aposta em técnicos jovens, ruins Muito pelo mercado Que a gente tem É um mercado pobre É um mercado de poucas soluções É um mercado que Revela pouca gente Com boas ideias Mas, assim Acho que o Atlético Ele precisa interpretar o momento, né Acho que o Atlético Ele precisa interpretar também O que o contexto pede a ele Mais uma jovem promessa Como técnico Vai ser, assim Quase que uma afronta Para o torcedor Vai ser uma demonstração Que o torcedor Ele não tem voz nenhuma No clube E, cara Acho que o torcedor Ele tem que ter voz Até a página 2 Mas ele não pode deixar De ser ouvido O torcedor do Atlético É o maior patrimônio Da história do clube Ah, mas isso aqui é vantagem Ah, mas isso Ah, mas não enche a baixada Irmão Antes de Petralha Pensar em assumir o Atlético O torcedor já estava Do lado do clube Sendo o clube de bairro Ou sendo o clube Que é campeão internacional Então, assim O torcedor Ele precisa ter voz O sócio precisa ter voz Mas, assim Óbvio que a gente Precisa separar o emocional Do passional Isso é É fato Porque o torcedor Ele traz muito emocional Nesse sentido Mas acho que o torcedor De alguma maneira Ele está certo De cobrar um nome Com mais experiência É uma temporada De pressão É uma temporada Que a gente precisa Dar uma resposta rápida É uma temporada De muita expectativa Pelo centenário do clube É uma temporada Que, assim O treinador que chegar Ele não vai pegar Um Atlético Um contexto fácil Ele não vai pegar Um Atlético Um contexto simples Muito pelo contrário O treinador que chegar Vai ter muita responsabilidade Acho que vai ter Um time talentoso na mão Acho que vai ter Boas ferramentas Boa estrutura Mas vai precisar Dar a resposta O mais rápido possível Vai precisar Dar a resposta Para fazer acontecer E fazer acontecer rápido Então, assim É esquecer os traumas Do passado É esquecer Filipão É esquecer Tiago É entender Que isso faz parte Do mercado O Atlético Ele ainda Dentro de uma estrutura Do mercado Está na posição Que alguns destaques Vão ser tirados Do clube Sejam treinadores Sejam jogadores Sejam diretores O Atlético Eu ainda acho Que ele vai chegar Numa posição Que ele vai se sentir Mais seguro Para qualquer Consulta do mercado Mas acho que Esse momento Ainda não chegou Isso não pode impedir O Atlético De investir em treinador Isso não pode Impedir o Atlético De investir Em um cara Que ele acredita Que pode potencializar O projeto Tudo que o Atlético Ele construiu Até agora De alguma maneira Ele só Tende a ficar melhor Se o Atlético Tiver um grande treinador Só tende a ficar Mais sólido Mais firme Mais estável Mais potente Com mais capacidade De ganhar títulos Então assim Petralha Esquece o Trauma Esquece o Thiago Esquece o Filipão E pensa no futuro Pensa em acertar Seja com o Domi Ou seja com qualquer outro Se você acredita Que é o Domi Vamos dar tempo ao Domi Vamos dar o projeto Para que o Domi Ele possa fazer O melhor Atlético possível É isso que qualquer Treinador precisa Respaldo Tempo Óbvio que se a gente Vê que o trabalho Ele está indo Para um caminho Muito ruim Intervir É o mais lógico É o mais óbvio Mas até Qualquer tipo De intervenção Eu acho que a gente Precisa dar Esse voto de confiança Qualquer trabalho Eu acho que merece Um voto de confiança Até porque O Atlético Não é qualquer clube O Atlético Se contrata Um profissional É baseado Em fatores Que Esse profissional Ele em algum momento Já demonstrou Que podem fazer muito sentido Ali dentro do clube Então isso também É importantíssimo Não é uma escolha Que o Atlético Bota uma mão Numa urna Escolhe o nome Do profissional Lá e fala Vou contratar Você pode concordar Ou discordar Mas existem argumentos Esse é o ponto Que eu trago também Mas Precisa contratar logo No final das contas O recado No final desse vídeo É esse Precisa contratar E precisa contratar logo Valeu pessoal Tamo junto Até a nós Tchau Tchau